E é direto aqui da Trecore que nós vamos falar de roupas pra se exercitar, pra caminhar, pras horas de lazer, pra não se exercitar, não é? Que é o teu caso, assim? Pois é! Não, mas eu uso as roupas da Trecore nas horas de lazer e às vezes eu caminho. É, eu sei que tu caminhas, ela é assim tão bonita que ela não faz nada. Não, mas assim, ó, gente, já tiveram aqui clientes perguntando quais eram as roupas que eu levava pra não exercitar. Isso, tá aí, ó. Eu vou mostrar, que eu tô levando hoje, que eu acho assim, ó, eu acho um charme essa calça que nós mostramos na semana passada e hoje a Raquel veio com a blusinha. A camisetinha, que amor, né? É só uma roupa que eu vou usar nas minhas horas de lazer, no final de semana. E pra dizer, assim, que esse verão tá bem tendência a usar tudo. Um conjuntinho, direto. Isso, só que os tecidos são a mesma, estão mais durinho e o outro é mais fininho. Então, ó, tá aqui, ó, a dica pra não exercitar pra ir no supermercado e no shopping. Ah, e tá super bem, né? Ó, a Trecore. Então vamos lá, e o que nós temos hoje, Raquel? Hoje a gente tá nos pretos, nos brancos e outra tendência bem forte que são as listas. Direto. Justo, né, um clássico quase, né? Eu acho, sabe, também. Elas não saíram mais de uma hora, né, Raquel? Eu acho que esse verão, assim, tá mais forte, assim, tem uma pegada bem mais forte das listas. É, muito, muito. Eu acho. Bom, então a Trecore não podia ficar de fora, né? A gente recebeu as regatingas. Olha que linda. Aquelas, elas vieram nas cores lisas também. Ó, olha, toda uma pesadinha atrás. É, e que é compridinha atrás, que tá tudo bom. Não, elas tão lindas, apesar de que vocês já trabalharam com mistra no ano passado, né, também. Eu tenho. Eu tenho, eu posso dizer. Ah, mas aí com cores... Mais assim, bastante. É, assim. Olha a caça, essa aqui. Um topzinho. A bermuda. Essa aqui é um modelo novo de... Tá, vai vir em calça, assim, também. Sim, a gente até tem uma com as bolhas coá, né? Coá também. Que também tá bem... Direto. Bem forte. E só pra dizer que os tops, eles são do Pus, tá? Ó. Sim, daí não tem transparência. Ó, tá? Ó. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar. E também, igual a camisetinha que a Carmen tá levando... Tem, sim, eu adorei essa aí. Tem azul alicinha. Ó. Que é um tecido mais encorpadinho, mais pesadinho. É um tecido mais encorpadinho, mais pesadinho. Não é que tu usa com tudo. Com tudo. Não precisa ser só pra... Com tudo. Com tudo. Com camiseta você descreve aí. Aham. Esse aqui é um moletomzinho do verão. Olha que amor. Amor. Ele é um amor. Quente na medida. É, ele é bem... Ele é quase um cropped, né? Porque ele... Ele é mais curtinho. É, ele é mais curtinho, mas não é de barriga de fora. Não, eu adorei... Tu sabe assim, ó, que eu gostei dele até usar com essas saias midi plissadas. Que um amor também. Tava olhando agora, me lembrando da minha saia. E ele não marca aqui, porque ele é soltinho e a manga é um pouquinho três quartos, assim. Muito bonito. E a gente recebeu a reconeção daquelas regatas maiores. Que são mais largas, que são bem compridas, que não marca nada. Mas que a gente fica bem fresquinha. Elas vieram nas duas versões, com a versão com tecido na frente e a toda vazadinha, que é um vazado que não é, não fica assim, ai, nada de fora, nada muito ousado, sabe? E olha a graça dessa saia. A gente mostrou a leg branca, é o mesmo tecido. Agora é a saia, ó. É o fabulhão, né? A gente chama de favo. E aqui embaixo tem o shortinho. É uma graça. Adorei. Novidades, então. Pra se exercitar, pra malhar, pra caminhar, pras horas de lazer, pra ir no supermercado, em casa, pra tudo. Porque a roupa da Trecore, ela é sinônimo de conforto e super qualidade, não é? A Trecore fica na Anitta Garibaldi, número 1650, no segundo piso, esquina com o engenheiro Correia Daut, com o estacionamento na frente.